Arrocha bem aqui, vou te convidar Sucesso de Leiton Lima, mais um sucesso nosso sim, simbora Arrocha pisadinha, sacudida Eu vou te convidar, pra dançar sorte, eu vou te convidar É bola sorte, eu vou te convidar, vou dançar sim Eu vou te convidar, pra dançar sorte, eu vou te convidar É bola sorte, eu vou te convidar, vou dançar sim Vamos no compasso do som, é gato estar aqui Então vamos juntos, eu e você Dê esse toque, toque que é bom quebrando tudo Não quero nem saber o que comentam de você Não quero nem saber o que um comentam de você Ai, 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 será que é amor? Ai, 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 ai Tem gente dançando agarradinho Vamos, basta o sol, não é gastar Ainda vamos junto, eu e você Esse toque, toque, que é bom, que é dando tudo Sumbora, valeu Não quero nem saber o que comentam de você Não quero nem saber o que comentam de você Será que é amor? Ai, 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 ai Mas isso é amor Ai, 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 ai Será que é amor? Ai, 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 ai Mas isso é amor Vai! Um abração aí pro zero, saco de açúcar Simbora! Vai! Arrocha, menino! Tchau.